Você é minha piranha, minha brisa, meu motivo pra viver tudo com você Oi gente, sejam bem-vindos a mais um programa do Zotap Show Hoje estamos aqui com o René Fernandes da banda Evo84 Oi, tudo bem? Tudo bem galera, tudo bem? Beleza? Então, os vídeos de vocês, os videoclipes estão com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube Grande sucesso e vocês lançaram um EP novo agora, então poderia me contar um pouquinho mais sobre isso? Então, a gente acabou de lançar agora, lançamos alguns meses atrás na verdade, foi agora em 2017 Lançamos um EP com 4 músicas bem legais, depois de um hiato de uns 2 anos que a gente ficou ocioso em outros projetos E deu muita saudade dos palcos, de estar com a galera da banda, fazendo turnê e tal E a gente resolveu voltar a ensaiar, estamos fazendo alguns shows aqui Ontem inclusive a gente tocou em Curitiba, foi muito legal, a gente tem feito alguns shows em São Paulo, em Santos O EP está bem legal, vocês podem conferir no YouTube, lá tem as 4 músicas Para vocês ouvirem lá no Spotify e em todas essas plataformas digitais que a galera costuma ouvir hoje em dia Certo, vocês estão com o projeto de gravar um DVD para o ano que vem, então podia me contar um pouquinho mais sobre isso? Isso, a gente já está produzindo as músicas No comecinho do ano que vem a gente vai lançar um CD, que a gente fez esse EP agora Agora a gente quer lançar um CD, na pegada que a gente começou lá em 2007, mais ou menos assim A banda foi estourar lá por meados de 2009 com a novela Malhação, né? E foi esse lance da pegada acústica, então a galera, o público da gente, assim, o Brasil todo Identifica muito com as músicas da gente românticas, com as músicas acústicas E a gente vai lançar esse DVD agora, acredito que dá metade para o final do ano que vem A gente ainda não tem nome para o DVD Mas a gente espera gravar ele aqui, talvez ou em Paranaguá ou em Curitiba Mas quando a gente for lançar, a gente vai fazer um esqueminha bem legal Para levar todos os fãs da gente de Paranaguá para prestigiar esse trabalho lá em Curitiba também, né? Então, como você comentou, em 2009 teve uma música de vocês na novela Malhação Então, o que isso representou na carreira de vocês? Foi muito da hora que, quando a gente recebeu a notícia que a música ia tocar na novela Ia ser naquela virada, né? Que a Malhação, para quem assiste, rola as temporadas de meio e meio ano Muda toda a trama, muda todos os personagens E daí rolou o primeiro capítulo da novela Daí a gente pensou, porra, agora já vai ser a música que vai tocar na novela E ficou todo mundo na cozinha quando a gente estava comendo, almoçando Tomando café da tarde, agora não lembro o que a gente estava fazendo direito, né? E todo mundo esperando, cara, vai tocar, vai tocar a música Vai tocar a música Daí acabou o primeiro episódio da novela e não tocou, velho Foi todo mundo triste para o quarto Ah, a gente nem queria que tocasse mesmo, beleza Daí no outro dia voltou todo mundo para a sala Ligou a televisão E cada um ficou no seu quarto fingindo que não estava acontecendo nada De repente a gente ouviu a música na novela Correu todo mundo gritando para a sala Foi um alvoroço, foi muito legal E foi um divisor de águas Que levou a evo do underground Que é um meio mais correria Que você está aqui e vai e tal É um pouquinho mais puxada a pegada Para quem tem banda de rock, né? E foi divisor de águas do underground Para o mainstream Que a gente começou a tocar em televisão Programas de TV Em rádio de todo o Brasil Foi uma fase bem legal Essa tocada da música na novela Malhação Com a música Passos Escuros, né? Foi em 2009 para 2010, mais ou menos Em relação à carreira de vocês Quais realizações vocês esperam ter? A gente tocou em alguns festivais A gente fez o Planeta Atlântica Na edição em Santa Catarina No Rio Grande do Sul A gente tocou em vários festivais bem legais Tocamos também no Luna Paluna Eu sempre confundo Lula Palusa com Lula Paluna A gente tocou nesse que rola em Curitiba E o que eu quero muito agora É tocar no Rock in Rio Quero muito Pode demorar um ano Pode demorar mais dois Mas a gente vai batalhando Daqui a pouco essas portas se abrem para a gente E de repente a gente tocar no Rock in Rio E tocar fora do Brasil Porque tem muitos brasileiros também fora do Brasil Aqui nesses lugares que rolam esses eventos Acho que são duas realizações O Rock in Rio E tocar em algum país aqui legal Talvez algum país latino mesmo aqui Ou algum na Europa Não sei É um sonho, né? Ah, então conta para nós Como é que é para vocês Essa realização de um dia poder estar no Rock in Rio? Cara, vai ser uma sensação maravilhosa, né? Porque são públicos de várias bandas Então você tem que... É uma responsabilidade muito grande Se eu tocar para a galera Porque, porra, ao mesmo tempo Que está tocando uma puta banda de Rock internacional Consagrada de décadas e décadas Vai entrar você ali no palco ali, tá ligado? Vai, vai galera! Um, dois, três e entra com a música ali É... Deve ser uma sensação de nervosismo Vezes cem, assim Mas a gente está preparado Sempre tocando É o que a gente ama fazer E a hora que pintar Vai ser no momento certo, assim Se Deus quiser Então, você já tem uma carreira longa Uma grande história Então, quais foram os melhores momentos Que vocês passaram? E quais as maiores dificuldades? A gente teve uma dificuldade muito grande no começo Porque quando você diz que quer viver de música Os pais ficam meio assustados Falaram, pô, mas vai viver de música, cara? Ou vou ser modelo, vou ser atriz Falaram, mas você é louco, velho Isso daí é um milhão que acontece Tem muita coisa esquisita no meio do caminho todo Mas acho que quando Deus põe um sonho Dentro do coração da gente É porque talvez seja... Talvez não, é certeza que é possível a gente realizar Então a gente tem que sempre buscar fazer o bem Tratar as pessoas bem Quando a gente chega nos shows A gente cumprimenta do porteiro A mulher que está arrumando camarim Ao cara que é fã Ao contratante Então acho que isso é o mais legal A gente ser de verdade com as pessoas, assim E, cara, é o que a gente ama fazer É o que a gente pretende fazer Para o resto da vida, assim Teve vários momentos marcantes Que nem você perguntou Pô, teve uma participação com a Anaí Um clipe com a Anaí Que foi muito legal Que a gente fez a música Alérgico Que eu fiz a tradução da música para o português Para a gente gravar Cara, teve muitos momentos legais Teve a vez do Banquinho Que a gente ganhou o programa do Raul Gil Do Banquinho do Raul Gil Que foi muito legal também Muito divertido A gente fez bastante coisa de televisão Criança Esperança Foi muito legal A gente participou duas vezes Do Criança Esperança Foi em 2012 e 2013, né? E muito legal você estar na fila, assim, né? Para quem só vê pela televisão Fica aquela fila de artistas, assim Daí fica o Luciano Huck na tua frente O Didi ali A Angélica ali, sabe? O Philk ali batendo palma E a Sandy É muito gostoso Você fala Caralho, o que eu estou fazendo aqui, né, velho? De Paranaguá para o mundo, né? Muito legal Então, a última pergunta é Qual o significado de Evo 84? Evo É do dicionário da língua portuguesa mesmo O Evo significa período de tempo infinito, indestrutível O Evo com o E, né? E, V, O, né? Se procurar no dicionário, tem lá Daí o H eu coloquei, assim, por numerologia Porque eu gosto dessas coisas de bibliotecas Essas coisas de numerologia e tal E o 84 é porque o 8 é o símbolo do infinito, né? Como fazendo jus ao Evo E o 4 é porque a gente adora esse negócio do quarteto de rock De tocar sempre em quatro pessoas, assim O significado é esse daí Tá certo Muito obrigada pela entrevista Sucesso para vocês Muito obrigado, galera Acompanha a gente nas redes sociais Tá bom? Valeu, galera Espero que tenham gostado do programa Até a próxima